Quer ter o seu próprio canal monetizado no YouTube? Com dicas, tutoriais, promoções, ofertas e serviços? E além disso, quer atingir facilmente o público que você deseja em qualquer lugar do Brasil e do mundo? Então assista essa história de sucesso! O case que a gente soube, a gente soube os números, foi o case do LG. O LG fez um vídeo com a gente que era um documentário sobre o Porta dos Fomos. E esse vídeo, ele era exibido antes do vídeo da Porta dos Fomos e no fim desse vídeo, desse comercialzinho, aquele que tem pule, 5 segundos e pouca gente pulou, foi um índice baixíssimo de gente pulando porque era um vídeo que falava do Porta dos Fomos para quem estava querendo ver Porta dos Fomos. E no fim desse vídeo tinha um link direto para a pessoa que quisesse comprar um smartphone da LG. Eles venderam 30 mil smartphones. Foi um faturamento de 70 milhões. fazendo um vídeo no YouTube. Todo mundo está o tempo todo procurando o YouTube para aprender alguma coisa nova. Ver aquele filme preferido, buscar uma receita, etc. A sua marca e o seu anúncio aparecerá para essas pessoas. O usuário tem 5 segundos para pular o vídeo. Em média, para cada visualização cobrada, o vídeo alcançará mais de uma a três pessoas, o que multiplica a visibilidade dada à sua empresa. Veja um case de sucesso. Com um investimento baixíssimo, um de nossos clientes, localizado em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, teve um resultado incrível. Mais de 4 mil pessoas viram a sua marca. E dessas, mais de 1.400 assistiram o comercial. Conforme relato do cliente, ele confirma ainda um lucro de 500% em relação ao investimento feito. Você terá relatórios exclusivos no seu canal do YouTube que atestarão o desempenho do seu investimento, mostrando diagnóstico por cidade, micro-regiões, sexo, idade e outros indicadores. Verá os acessos monetizados e os livres. Imagine você aparecendo para o seu cliente na hora que ele está pensando em um produto que você vende. A sua única preocupação é definir o quanto vai investir e que público quer alcançar. O resto é por nossa conta. Consulte nossa equipe de analistas em boas vendas.